Música Olá amizade linda! E aí tudo joinha com você? Claudinha passando por aqui com mais uma delícia na cozinha E hoje a nossa receita é pavê Bolo de chocolate com creme e muito granulado E aí ficou com água na boca? Te convido a assistir o vídeo até o final E aí vai ficar? Então vem, 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 vem Vem comigo! Ai, pena que acabou a musiquinha, tava tão bom Então vamos lá Aqui um liquidificador Aí eu vou Vamos colocar aqui Hoje aqui tem várias coisas aqui, ó Aí a gente vai Devagarinho Aí chega, ó Peraí Vou tirar aqui, ó Pra Essa água aqui não cair Ó pessoal, em primeiro lugar Eu Eu vou preparar aqui um leite vegetal Né? É um leite de arroz, né? Com castanhas Caso você não goste de castanha Ou tenha alguma intolerância Você pode usar o leite de coco, tá? É um É uma bebida vegetal de arroz Né? E o sabor Você vai dar o sabor aí pro Pro seu leite, ok? Vamos lá Vou mostrar aqui como que eu vou fazer aqui Este aqui, né? Aqui, ó Eu tenho uma xícara De 240 ml De arroz integral cozido Eu cozinhei ele só na água Aí eu vou despejar aqui Tá despejando E coloquei, pessoal Cinco castanhas do Pará Pode ser qualquer outra Outra castanha aí Pode ser a de caju Pode ser amêndoas Mas aí você coloca Que você mais goste A água Eu coloquei Três xícaras De água Aquela xícara de 240 ml Aí aqui, ó Eu vou colocar Uma colher de mel Esse mel aqui Eu até quero agradecer Que foi Que foi A Luciana Araújo E o esposo dela O Glau Que mandou aqui pra mim Olha Tô usando aqui Na receitinha Gratidão Meus amigos Ó Coloquei aqui Uma colher de sopa Olha As castanhas O mel Essa Eu vou colocar aqui Também Uma colher de chá De essência de baunilha Tudo isso aqui Esses sabores É opcional Você Você coloca Ou você pode Substituir por outras Castanhas É Pode Se não gosta de mel Não precisa colocar Aí você Dê aqui o sabor Que você preferir Pode colocar também Damasco seco Bater junto O que você achar Que vai saborizar O seu O seu leite Vegetal, né Não seria O leite A forma adequada Assim Uma Bebida vegetal Então Vamos prosseguir Aqui Essa parte Aqui Já foi Agora Eu vou Liquidificar Por mais ou menos Uns dois minutos Aí depois Pessoal Eu vou Pegar Passar Essa bebida Aqui Numa peneira Ok Então vamos lá Então pessoal Aí eu já Coloquei aqui Toda aquela Bebida vegetal Passei aqui Na peneirinha Aí aqui Pra acelerar Aqui Eu já deixei Aqui A chama Ligada Aí aqui Eu peguei Aqui Três colheres De sopa Assim Essa aqui De amido De milho Aí eu coloquei Aqui E vou Diluir Esse amido De milho Aqui Com Um pouco Aqui De leite De coco Aí eu vou Misturar Bem Se tiver O fuê É melhor Aqui Vai dissolver Todos aqueles Gruminhos Né Ó Mexe Bem Ó Dissolveu Bem Aí Aqui Já tá Começando a Ferver Aí eu vou Acrescentar O açúcar Aqui tem Uma xícara De 240 ml De açúcar Demerara Se você Caso não tiver Pode ser O açúcar Branco Né Mas o O demerara Ele é mais Saudável Né Aí eu vou Misturar Aí agora Eu venho Aqui Ó Eu vou Despejar Todo esse Esse leite De coco Aqui Se você Quiser Fazer O seu Leite De coco Aí Natural Melhor Ainda Tá Aí agora Eu vou Despejar Aqui Aquela Aquele Amido Que eu Diluí Agora Aqui Tem que Ficar Mexendo Até Começar Aqui É Engrossar Ah Pessoal Eu Adquiri Aquele Filmora Filmora Aí eu Tô Conseguindo Juntar Os Vídeos Né Aí ficou Melhor Né Do que Ficar Fazendo Ele Todo Inteiro Se bem Que o pessoal Aqui Achou Divertido Aquele Vídeo Lá Todo Inteirinho Lá Né Que Aí Não Perde Nenhum Detalhe E E Qual Que Vocês Preferem Diga Para Para Mim Olha Tá Começando Engrossar Aí Eu Vou Mexer Aqui Aí Eu Já Volto E Mostro Para Vocês Pessoal Voltando Aqui Ó Ó Ficou Encorpadinho Porém Assim É Assim Molinho Assim Porque Aí Depois Ele Vai Ele Vai Esfriar Aí Ele Tende A Ficar Mais Firme Entendeu Já É De Propósito Assim Para Umedecer O Nosso Bolo Porque Eu Não Vou Molhar Aquele Bolo Ali Acabou Eu Nem Falei Do Bolo Né O Bolo Eu Não Fiz Aqui Para Vocês Verem Porque Aquela Receita Do Bolo Neg Maluca É Fiz Nessa Na Forminha Assim Quadradinha Né E Aí Cortei Ele Ao Meio Né Cortei Ele Ao Meio Aí Ficaram Assim Ó Duas Partes Já 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 Eu Vou Desvendar O Mistério Os Meninos Aqui Em Casa Estavam Tudo Curiosos Para Saber O Que É Que Eu Ia Fazer De De Receita Eu Só Falei Que Era Uma Seria Uma Sobremesa Ó Eu Vou Pegar Aqui Metade Acho que Deu Mais ou menos Metade Separei Aqui Né Reserva Aí Esta Outra Metade Aqui Pessoal Eu Vou Acrescentar Aqui Um Chocolate Daquele Daquele 50% Se Você Gostar Do De 70 Pode Ser Ou De O De 100 Vai Ficar Muito Amargo Né Eu Acho Né Mas Você Pode Dosar Aí Tá Como É Para Os Formigões Aqui Da Casa Eu Vou Com Esse De 50 Eu Já Aprecio Mais O De 70 Aí Também Você Pode Misturar Eu Gosto De Misturar Também Eu Pego Aquele De De 100 Misturo Com De 50 Aí Fica No Meu Paladero Assim Fica Uns 70 Mais Ou Menos De Cacau Né Aí Fica Show Aí Pessoal Eu Coloquei Aqui O Eu Coloquei Aqui O Chocolate Esqueci Que Era Para Peneirar Agora Vocês Peneirem Passem Na Peneira O De Vocês Né Porque Aquele Chocolate Ele Tem Assim Umas Bolinhas Né Mas Eu Vou Me Aventurar Aqui Ó Peguei O Fuê Eu Vou Fuê De Silicone Para Mim Só Fica Escutando Só Ó Ó Perfeito Ó Deu Para Ver Agora Eu Vou Reservar E Vamos Na Montagem Vou Arrumar Tudo Aqui E Eu Já Volto Pessoal Voltando Aqui Ó Aí Eu Peguei Aqui Um Esse Refratário Aqui Ó É E Aí Vamos Fazer Aqui A Montagem Aí A Primeira Camada Eu Vou Colocar De Chocolate Aí É Só Intercalando Aí Aqui Ó Eu Peguei Aí Pode Pegar Qualquer Modelinho Eu Vou Usar Esse Aqui Redondinho E Vou Cortar Aqui O Bolo Porque Ontem Eu Fui No Mercado E Eu Queria Pegar Biscoito Para Fazer O Paveio Só Que O Biscoito É Tinha Tudo Assim Leite Né Na Na Composição Aí Eu Peguei E Resolvi Fazer Assim Por Pelo menos Assim A Gente A Gente Sabe O Que A Gente Colocou Aqui Né E Para Fazer Aquela Receita De De Biscoito Amanteigado Eu Acho Que Não Vai Ficar Legal Vai Ficar Com Muito Assim Gosto De Muito Assim Tem Pessoas No Canal Que Não Gostam Muito De Coisa Com Muita Gordura Né Aí Assim Ó Pelo menos Fica Assim Mais Mais Fit Aí Vai Cortando Ó Acho Que Deu Para Entender Né Tô Aqui Apanhando Aqui Ó Porque O Bolo Tá Tão Fofinho Ó Aí Esses Retalhinhos Que Sobrar Eu Vou Mostrar Para Vocês O Que Que Eu Vou Fazer Olha Aí Vai Colocando Assim Entendeu Aí Eu Vou Colocar Toda A Camada Aqui Aí Venho Com Outro Creme Branco Aí Depois Mais Aí Outra Camada De Bolo Aí Outra De Chocolate Vou Fazer Assim Se Se Você Preferir Também Você Pode Tipo Assim Mas Eu Quis Fazer Assim Para Ficar Com Cade Para Ver Né Qualquer Coisa Você Esfarelava Aqui O Bolo E Apondo Também Ia Dar Certo O Creme Os Farelhinhos Do Bolo Aí Outro Creme Farelhinho Do Bolo Aí Faz Como Como Você Achar Que Fica Melhor Eu Tô Fazendo Assim Que Aí Eu Vou É Um Jeito De Estar Trabalhando A Mente Né Faz De Conta Que É Umas Bolachas Aí Os Biscoitinhos Mas O Sabor Vai Ser O Mesmo Com Ele Inteiro Ou Com Ele Esfarelado Ó Deu Para Entender Né Agora Eu Pego Creme Branco Ó Ai Que Aroma Gostoso Que Tá Aqui Nessa Cozinha Olha Muito Bom Vou Até Despejar Tudo Aqui Ó Vai Ter Uma Camada Só Do Branco Aí Vocês Se quiserem Fazer Mais Quantidade Para Fazer Um Refratário Maior Aí Você Pode Dobrar A Receita Aí Tá Capricha Eu Que Só Vim Aqui Fazer Uma Demonstração Para Vocês Mas Aí Fique A Vontade Agora Vou Pôr Aqui Outra Camada Do Bolo E Vou Cobrir Com Chocolate Ali Aí Eu Já Volto Pessoal Olha Essa História De Ficar Fazendo É Moldando Moldando Ali Não Tá Dando Muito Certo Embora Que Com Esse Cortador Aqui De Alumínio Ele Cortou Mais Bonitinho Do Que O Redondinho É Porque O Bolo Tá Muito Fofinho Ó E Eu Tô Aqui Esfarelando Vamos Pro Já Que Não Deu Certo Plano A Vamos De Plano B Olha Lá Aí Vou Colocar Assim Ai Garota Que Gostoso Tá Ai O Xixeirinho Desse Bolo Aqui Ó Com Esses Recheinho Aqui Ó Os Creminhos Tá Tudo De Bom Deixa Eu Vou Pôr Mais Um Pouco Aqui Pôr Mais Um Pouco Eu Quero Que Fique Bem Bem Bonitinho Até Em Cima Olha Ó Pessoal A gente A gente Tem que Ficar Inventando Né Inventando Coisa E esse Pave Bolo Eu Não Testei Eu Vim Testar Aqui Ó Com Vocês Olha Olha só Agora Eu quero Vim Aqui Vou Colocar Mais O Creme Ó Olha Claudinha Fazendo Arte Parece Lembrei Aqui Ó É Me Recordei Aqui Quando Quando Eu Tinha Nove Anos Não Sei Se Eu Já Contei Pra Vocês É Minha Mãe Foi Viajar Lá Pro Interior Lá Interior Jale São Paulo Aí Foi Com A Minha Irmã E Aí Eu Fiquei Com Meu Pai Em Casa Aí Aí Meu Pai Falava Seu Claudio Vai Fazer O Arroz Aí Eu Ia Fazer O Arroz Aí Eu Falei Mas Pai Como Que Faz Arroz Aí Ele Ficava Me Explicando Né Aí Pessoal Um Montedinho Daquelas Vagens Aquelas Vagens Aquelas Vagens Assim Verde Lógico Que É Verde Né E Aí Pessoal Tinha Que Ficar Tirando Aquela Vem Com Aquela Linha Tinha Que Ficar Puxando Aquilo E Pra Depois Cortar Ela E Refogar Né Gente Mas Ele Com Tanta Vagem Que Eu Passava Ali Mó Tempo Tirando Aquilo E Era Assim Tão Complicado Eu Achava Aquilo Cansativo Gente Eu Fiquei Com Trauma De Vagem Agora Eu Vejo Pra Comprar Eu Lembro Mas 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 No No fim Dava Certo Ele Ficava Falando Qual Tempero Que Tinha Que Colocar Aí O Feijão O Feijão E A Carne Essa Mistura Ele Fazia Mais 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 Arroz A Tal Dessa Vagem Gente Era Tanto Que Acho Que Devia Ter Promoção Porque Não é Possível Gente Um Sacão Assim Aí Aqui Ela Tinha Que Fazer Aquilo A Semana Inteira Ia Fazendo Aos Poucos Né Aí Por Isso Aí Eu Fiquei Assim Né Agora Eu Vou Dar Uma Lisadinha Vou Dar Aqui Um Charme Olha Eu Vou Dar Uma Arrumada Aqui Nesta Bancada Pra Ficar Mais Bonitinho Né Muita Bagunça Fica Feio Né No Vídeo Eu Já Volto Olha Pessoal Não É Que Já Tá Ficando Bonito Ó Ó Só Que Uma Dica Aí Se Vocês Forem Fazer Aqui Nesta Medida Aqui Desse Uma Medida Pequena Assim Igual Esse Faça A Receita Do Bolo Negando Maluca Pela Metade Tá É Só Acrescentar Os Ingredientes Metade Tudo Que Eu Coloquei Lá Faça Metade Agora Se Você Quer Fazer Um Refratário Vai Duas Vezes Duas Vezes Esse Aqui Aí Vai Dar Certo O Tamanho Do Bolo Só Que Aí Você Aumenta A Quantidade Do Creme Você Dobra A Receita Tá Aí Vai Ficar Assim Bem Grandão Porque Sobrou A Metade Sobrou A Metade Do Bolo Mas Não Tem Problema Não É Depois Eu Faço Ali Um Outro Crem Aí Eu Quero Pô Aqui Na Taça Que Aí A Gente Coloca Um Pouco De Creme No Fundo Aí Põe Depois Coloca Assim Esfarelando O Bolo E Depois Outra Camada De Creme Assim Vai Intercalando E Por Cima Cobre Com Um Brigadeiro Ou Com Que Você Desejar Que For Mais Te Agradar Tá Bom E Aqui Por Cima Ó Pra Fazer Uma Decoração Vamos De Granulado Esse aqui Ele é Sem lactose Sem glúten É da marca Dory Não Tô Ganhando Nada Com Isto Mas Eu Gosto De Falar Pra Pra Vocês Já Se Tiver Opção De Escolher Essa Marca Já Vai Lá Que É Sem Erro Mas Leiam Os Rótulos Que É Muito Importante Pra A gente Não Levar O Trocar Né Que Às Acha Que Não Tem Mas É Bom Ficar De Olho Aí Pessoal Aqui Ó Eu Lembra Que Eu Cortei Ali Com Com Aquele Cortador De Alumínio Ó Ficou Uma Estrelinha Aqui Eu Vou Pegar E Vou Colocar Aqui Ó Pra Fazer Um Charminho Quem Desejar Pode É Decorar Com Pode Fazer Assim Acrescentando Os Morangos Pode Colocar Assim Os Morangos Aqui Aparecendo Qualquer Hora Eu Vou Fazer Um Desse Aí Pra Vocês Verem Né Fica Muito Bonito Muito Bem Apresentável E Olha Olha E Aí Vocês Gostaram Fiz Uma Bagunça Aqui Na Cozinha Mas Saiu Né E Aí Me Digam Quem É Que Vai Dizer Que Esta Sobremesa Não É Um Patê Patê Não É Mesmo Bom De Novo Quem É Que Não Vai Dizer Que Esta Sobremesa É Um Pavê Ah Olha Isto Ó Ficou Bonito Né Olha Ai Gente O Aroma Tá Maravilhoso Esse cheirinho Aqui Ó Ai Tão Bonitinho Né Ai Não Dá Nem Vontade Cortar Pessoal Mas Eu Vou Cortar Né Aí Eu Vou Dar Uma Arrumadinha Aqui Ó A Claudinha Fez Aqui O Periqueteiro Derrubei Tudo Aqui Ó Mas É Assim É Assim Que A Gente Faz As Coisas Em Casa E É Natural Né Então Eu Vou Dar Uma Arrumadinha Aqui Já Volto Para Degustação A Melhor Parte Olha Ó Bem Partinho Vou Vim Olha Tá vendo Ó Aí Eu Vou Colocar Aqui No Pratinho Aqui Ó Tá Aqui Ó Se Quiser Colocar Um Pouquinho Na Geladeira Para Esperar Dar Uma Formada Pode Por E Pessoal Estão Com Água Na Boca Eu Tô Ai 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 Meu Deus Tem Que Ó Eu Não Eu Não Coloquei Ele Na Geladeira Não Tá Não Consegui Aguardar Ficar Esperando Na Geladeira Mas Aí Vocês Deixam Lá Que Aí Você Vai Conseguir Que Ele Fique Assim Mais Firme Aí Você Vai Conseguir Ver Vê Assim A Camadinha Dele Agora Eu Vou Para Pronto E Pessoal Vai Um Pedacinho Vai Lá Abre A Boquinha Abre 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 É Diferente Ai Tá Tão Molhadinho Olha Eu Imagino Aquele Gelado Ele Vai Ficar Melhor Ainda Mas Assim Já Tá Gostoso Vai 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 Bom Né Eu Consigo Assim Sentir Assim O gostinho Da Daquela Castanha Aí O chocolate Assim Tá Tá Predominando Sinto Assim Também Um Um Toque Assim Bem Lá No fundo Assim Do gostinho Da baunilha Ai Ai Hum Olha Ai Ai Gente Olha Vamos falar Sério Vamos conversar Aí Ó Olho No olho Pessoal Olha Vocês Têm amor Pela sua Família Olha Façam A receita Vocês Gostam Dos seus Amigos Façam A receita Olha Divida Divida Aqui Esse Prazer Com Que Você Ama Porque Isso Aqui Tá Delícia Muito Bom Irresistível Nossa Vou chamar Lá Meninada Nossa Ai Que delícia Então Pessoal Receita Aprovada Testei aqui Agora Nesse momento E Aprovei Aliás Essa receita Aqui Foi Criação Minha Né Porque Eu estava Com muita vontade de comer O pavê Né E Ai Resolvi Fazer Gente Olha Me Surpreendeu Muito Bom Olha Bom Demais Então Pessoal Hoje Eu vou Ficando Por aqui Fiquem Todos Com Deus E um Grande Beijo No coração De cada Um E é Isso Aí Tamo Junto Naquela Mesma Sintonia Ah Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Olha Espalhe aí Espalhe para o mundo Deixa o povo conhecer aqui Essas delícias Tá bom Pessoal Então é isto Já falei demais Já me estendi demais Estou indo Bye Agora eu vou chamar Vitinho Netinho Nandinho Podem Vir Tchau Tchau Tchau